Seria muito bom se tudo que a gente quer e precisa viesse de graça, concorda? Mas a vida é assim, galera, tudo que você quer e precisa tem um custo, não tem jeito. Você vai ter que tirar do teu bolso. O problema é que se você tirar da forma errada, no momento errado, você vai quebrar. E sim, as pessoas quebram, acontece. Existem três principais gastos que ferram com a vida financeira do brasileiro. Eu vou te falar quais são esses gastos e como não cair nessas armadilhas. Presta atenção aí, vamos lá. Fala, galera, Trunks. Peter aqui. Eu poderia chegar aqui e falar pra vocês cortarem o queijo que tá caro, a carne, né? Fazer cálculos de como você gasta menos no mercado do que no outro. Se vale mais a pena varejo atacado, pô, mas vamos ser sinceros. Isso aí já é pra quem tá quebrado, concorda? Ficar contando merrequinha é só se você realmente não tiver dinheiro pra nada. Óbvio que salvar uma merrequinha todo mês ajuda, eu sei disso. Mas honestamente, não é isso que vai te fazer enriquecer ou te impedir de quebrar, não é. Esse vídeo aqui é pra gente falar sobre gastos de verdade. Gastos reais do brasileiro que podem se destruir, acabar com a tua vida financeira. E o primeiro deles, vamos começar direto, tá? É o carro. Mais da metade das casas brasileiras possuem pelo menos um automóvel na garagem. Isso, porra, é um número muito significativo. Significa que a maioria das famílias brasileiras assumem as despesas de um carro. Mas será que elas podem assumir essas despesas? Será que essas famílias têm condição de ter um filho carro? Será que essa conta mesmo fechando, essas famílias estão simplesmente assumindo o compromisso financeiro de bancar um passivo caríssimo sem ter necessidade disso, concorda? E a resposta é simples, carro não é necessidade. O carro é um luxo, ao menos pra maioria das pessoas, ok? Porque existe transporte alternativo, existe ônibus, motoboy, Uber, 99. Então, ter um veículo é um luxo. Você gasta dinheiro pra ter esse luxo. Mas quanto dinheiro, Peter? Um carro zero popular hoje, você acha que não acha por menos 50 mil. A maioria tá aí na faixa dos 60 mil, 70 mil. Me ajuda aí, editor! Pô, bem-vindos a 2022. O que você achava que era popular antes provavelmente não é mais popular pra ninguém, né? E além de você tirar o teu rim pra dar a entrada no carro, passar uma vida inteira pra terminar de pagar as suas parcelas, que eu já passei também, tá? Você ainda vai ter que gastar uma grana periodicamente com revisão, manutenção, IPVA, porra, emplacamento, que mais? Estacionamento, seguro, licenciamento... Sem falar da famosa gasosa, da gasolina brasileira, que tá R$7, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Sem falar em possíveis multas, acidentes, que a culpa seja sua, ou que de repente a culpa nem é sua, né? Que aí você tem que pagar o conselho do carro e do carro da outra pessoa. Então a conta não bate, tá? Não existe mais custo-benefício em ter um veículo hoje em dia. Pra realidade brasileira não faz mais sentido comprar carro, a menos que você tenha uma condição muito boa pra sustentar todos esses custos junto com seus outros custos de vida sem pesar, ou de repente que seja uma necessidade pra você. Eu não sei como, eu não consigo imaginar agora por que um carro seria uma necessidade pra você, mas talvez sim, né? Você precisa estar sempre viajando pra lá e pra cá. Mas a maioria das famílias não é. Às vezes você mora num lugar onde não existe transporte público direito, às vezes você precisa do carro porque trabalha dirigindo, ou porque você tem um negócio e precisa de um veículo pra fazer entrega, pra transportar a mercadoria pra baixo e pra cima, aí tudo bem, é teu caso. Aí sim você tá usando o carro de uma forma útil, que não vai estar sendo só um passivo. Beleza, esse caso é show, mas não se encaixa com a maioria das famílias brasileiras. Qualquer outro cenário fora isso, o brasileiro médio sai perdendo dinheiro comprando o carro. E o brasileiro médio é o cara que fica endividado, que pode ser demitido, que o negócio tem épocas de baixa, é esse cara que vai quebrar se algo der errado e ele estiver perdendo dinheiro num passivo caro como um carro. Eu, por exemplo, só pra vocês terem noção, depois que eu me mudei aqui pra São Paulo, eu praticamente não uso mais meu carro. Surreal. Uma coisa que eu fazia direto no Rio de Janeiro, que eu faço direto lá na Califórnia, na minha casa lá, eu não faço aqui em São Paulo. Primeiro que, pô, eu já não dirijo, né? Quem dirige é a Andresa. E segundo que a gente não sabe andar em São Paulo. Terceiro que a gente não sabe se tem estacionamento, não conhece nada. E, cara, Uber tá funcionando pra gente tranquilamente, os outros aplicativos também. Sabe, eu consigo andar com os aplicativos fácil, tranquilo. Agora, outro gasto que eu vejo ferrando a vida de muita gente são filhos. Que isso, Peter? Você tá chamando uma benção como os filhos de gasto? Sim, eu tô, eu tô. Não me entendo errado, eu sou pai, pô. Tudo bem você ter o sonho de ser pai, de ser mãe, muita gente tem, mas filho é gasto. É um outro ser humano que precisa de abrigo, comida, transporte, educação, e tudo isso é caro. Caro quanto, Peter? Se liga nessa, vamos lá. Segundo dados da Forbes, o gasto com filho do período de nascimento até a independência em famílias de classe C varia ir de 400 mil no normal a 1 milhão, caso a gente esteja falando de um lugar onde o custo de vida é mais caro. São Paulo, por exemplo, né? Já pra famílias classe B, esse valor pode ir de 900 mil até 2 milhões. Isso é pra dar uma dimensão pra vocês, né, do quão caro é cuidar de uma vida. E isso porque essa lista tá contabilizando gasto bruto, sem contar o tempo que você precisa disponibilizar pra cuidar de filho. E eu quero que vocês se liguem que eu já perdi, ó, tempo pra caramba com o filho. Mas como assim, Peter? Pô, tem que tá lá, reunião de escola, estudando com o filho meu, pegando no colo. Você tem que dar atenção pro seu filho, né, pra caramba. Ainda não entrei na discussão se eu tô feliz com isso ou não, ok? Já falo pra vocês. Cuidar de criança é uma profissão, é uma profissão. Tem gente que trabalha com isso. Então quem tem filho basicamente tem dois empregos, só que um deles só dá despesa, não dá retorno. Óbvio, filhos não tem a finalidade de dar um retorno financeiro, lógico, galera. O que eu tô dizendo é que é muita responsabilidade moral e financeira você criar um outro ser humano. E você não pode fazer isso em qualquer momento da tua vida. Tem que ser muito planejado. É uma coisa que você só deve fazer quando você tiver estabilidade financeira. E ainda assim fazer com muito cuidado, com comprometimento, planejamento. Só que em boa parte dos casos não é isso que acontece. Tô errado? Não tô. Mas 60% das mulheres brasileiras já tiveram gravidez não planejada. Nos últimos 20 anos, né, de 15 a 25% mais ou menos das gestantes, todos os anos eram adolescentes. Ou seja, acontece com muita frequência de casais e jovens solteiros terem que lidar com uma surpresinha dessa aí, que destrói a vida deles economicamente, né? Aí tem que pedir ajuda pra parente, pra amigo, pra pai, pedir empréstimo. Isso acaba com os planos pessoais, com sonhos, com os desejos de abrir um negócio. E a situação é obviamente pior pras mulheres. Infelizmente é, porque cerca de 31% das mães do Brasil são mães solteiras. E desses 31% de mães solteiras, 54% estão desempregadas. Ou seja, vivem de favor, auxílio, pensão. E a gente sabe que a pensão, além de não selar essas coisas, não é todo pai que dá. Infelizmente também, que eu acho um absurdo, um absurdo. Olha, só pra vocês terem noção, preparei tudo pra passar pra vocês, tá? Até 2017, a média era de 65 pais sendo presos por dia por não pagarem pensão. Não pagamento de pensão no Brasil da cadeia. Como eu disse, ou você se planeja, entende a responsabilidade financeira gigante que é ser pai ou ser mãe, ou você sofre as consequências, seja no bolso ou na sua liberdade. Agora, dito isso, eu posso falar, foi a maior benção na minha vida. A maior conquista pra mim, o maior valor, o maior tesouro são meus dois filhos. Fico até emocionado de pensar nos dois. Não consigo imaginar mais minha vida sem meus filhos. E eu tenho certeza que você que tá me vendo aí, que é pai ou que é mãe, também pensa a mesma coisa. Você consegue imaginar hoje a tua vida sem seus filhos? A gente fica até arrepiado quando fala isso, né? Porque só quem é pai sabe. Eu amo meus filhos incondicionalmente, é impossível a gente não sentir amor. Mas se dá pra você se planejar antes, se planeja. Eu não me planejei, a verdade é essa. Aconteceu. Ah, garoto! Aconteceu não, né? Bom, enfim, que você aponta o vídeo. Mas a gente meio que... a gente meio que quis. Tava nos focos, mas a gente quis, mas... Assim, outra mentalidade. Agora eu tô passando pra vocês como é que eu vejo o cenário real do brasileiro. O outro gasto que ferra a vida financeira de muito brasileiro tá preparado? É o casamento. Olha isso, olha onde que eu tô me metendo. Você gasta rios de dinheiro numa festa que é pros outros. 90% vai só pra comer de graça. E boa parte ainda reclama da festa, fala mal da maquiagem da noiva. Ah, maquiagem da noiva é coisa feia! O povo vai gastar dinheiro com isso? Pra ficar dando, né, salgadinho pros outros, bolinho pros outros? Mas tudo bem, eu sei que é um, digamos, um ritual social importante. Sei que muita gente tem um sonho de se casar. E eu vou repetir porque eu não quero que vocês me entendam mal, tá? Se você tem o sonho de ter uma moto, sei lá, um carro, tenha. Se você tem o sonho de ter um filho, uma filha, tenha. Se você tem o sonho de fazer uma festona linda de casamento, faça. Não tem problema. Mas no tempo certo, se planeja, se prepara. Vê se você tem condição de assumir isso. Se vai agregar na tua vida de forma positiva mesmo. E tenha noção de quanto tempo do teu trabalho você tá sacrificando pra essa realização. Geralmente são anos, né? Mesmo casamento. Vamos lá. Segundo as principais pesquisas do mercado de núpcias, o custo total de um casamento varia aí de cerca de 20 mil, mais simples, pra 65 mil, mais sofisticado. Quanto tempo vocês acham que leva pra uma classe média do Brasil conseguir juntar 20 mil, 65 mil? Você acha que é legal isso? E essa grana toda pode mudar completamente a vida financeira de alguém. Você consegue abrir o negócio com esse capital inicial? Pô, você pode abrir o negócio. Ou seja, planta uma semente e faz essa semente florescer pra pagar o teu casamento. Isso é planejamento. É você pegar o dinheiro pra fazer ele trabalhar pra você antes e não usar o que você tem. Concorda? Ou seja, pega o dinheiro, investe, cria um empreendimento, uma empresa, alguma coisa, faz um negócio pra você, faz ele gerar pra você, pra você bancar todas essas coisas. Eu, por exemplo, não casei. Que isso? Você não disse que é casado? Eu sou casado. Casei no cartório, né? Eu nem sabia como é que ia ser isso. Andresa me chamou, vamos lá, vamos comer. Me chamou pra comer, fora. Quando eu fui ver, entra aqui comigo, sobe aqui, assina isso aqui. Pô, eu tava casado. Mas eu adorei. De verdade, eu adorei. Aliás, se um dia eu fizer meu casamento, vocês estão convidados. Porra da pessoa, salgadinho pra todo mundo. Salgadinho mais humilde, na azeitonazinha pra cada um, porque é muita gente. Mas, galera, seguinte, tudo que eu falei aqui pode ser óbvio pra alguns de vocês, eu sei disso. Mas se fosse óbvio pra todo mundo, não tinha gente se trepando por causa desse gajo. Não tinha tanta gente com a vida financeira quebrada, ou no mínimo estagnada. Sabe, trabalhando anos e anos a fio pra pagar pelas escolhas do passado. Então o resumo de todo o vídeo, se planeja, faz as coisas pensando mais pra frente. Se você se planejar, souber o que tá chegando pra você, você não tem noção como tua vida pode ser outra. Sabe, sabe a questão de linhas alternativas? Quem me segue sabe do que eu tô falando, né? Universos alternativos. Você pode estar nesse universo aqui onde as coisas dão todas erradas. Mas se você se planejar, você pode se colocar aqui, onde tudo funciona pra você. Principalmente você que investe, que faz as coisas trabalharem pra você, o dinheiro trabalhar pra você. Obrigado por mais esse vídeo, coloca aqui embaixo se você já é pai, se já casou, quais são os seus gastos necessários. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conversa sobre o que? Sobre família, sobre gastos, ganhos, dinheiro. Não pode ser tabu, né, pra você. Eu quero muito que um vídeo desse seja um estalo pra você. Eu tô aqui, eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera.